Eu sou Rafael Buda, da Saga Audiovisual e Cidadania. A gente trabalha na cadeia produtiva do cinema e do audiovisual aqui em Pernambuco. E hoje eu tive a oportunidade de estar aqui na RAC conversando com muitos jovens potentes de diversos bairros e comunidades aqui da nossa cidade. E numa tarde proveitosa a gente pôde falar um pouco sobre as políticas públicas do audiovisual e poder pensar novas estratégias e novos arranjos para que eles possam se tornar também grandes comunicadores. O audiovisual é uma ferramenta transformadora que vem crescendo muito no nosso país e, consequentemente, se empoderando dela, é possível pensar essas novas narrativas do nosso cotidiano, poder revelar para o nosso país o dia a dia de quem vive e mora nesses locais. E, sem dúvida nenhuma, eles entendendo um pouco mais sobre as políticas, as legislações, os mecanismos, eles vão poder voar longe com seus projetos em suas comunidades. Mea vamos obedecer! Examinando um pouco mais sobre o cotidiano!